E iniciando gravação, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Metal Nomics. E aí filhos, o pai voltou, mas peru no mútil. Eu coloquei, pluguei aqui meu SSD e meu HD no... Caramba, peraí que agora vai ser difícil de achar isso daqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema chamado corporativismo. Que é um termo que está muito no jargão do libertário da internet. E é um termo que eu quero falar um pouco mais sobre algumas concepções erradas que tem desse termo. E o que ele realmente significa. Um dos traços essenciais do fascismo é o corporativismo, que é baseado na corporazione. E a corporazione, meus amigos, não é a grande corporação. De um capitalista malvadão, que faz lobby com o governo e quer ter a sua indústria protegida. Tem a ver com proteger a indústria, tem a ver com proteger de concorrência, mas é algo muito mais antigo que isso. Bom, vocês já sabem o que é a simbologia do fascismo, que é uma simbologia essencialmente coletivista. Mas a ideia do corporativismo, segundo o próprio Mises, especialmente no que consiste o fascismo, é basicamente uma forma de rotular, um novo rótulo, digamos assim, para o socialismo de guildas, meus amigos. As corporações que nós estamos falando nada mais são do que as antigas corporações de ofício, as guildas. E o que eram as guildas medievais que surgiram durante o Renascimento Comercial? Elas serviam para proteger uma determinada categoria de artesãos. Eles fixavam preços no chamado preço justo, inclusive isso que fomentou debates de pós-escolásticos sobre o preço justo. Ela regulava a qualidade dos produtos com base na tradição, o que não era ruim por esse lado. Então, formavam artesãos separados em mestres, oficiais e aprendizes. Então, os artesãos propriamente que exerciam o ofício eram os oficiais. Os mestres ensinavam aquele ofício além de exercer, e os aprendizes eram aqueles que aprendiam com o mestre. Muitas vezes também os ofícios eram hereditários. Existe a repressão violenta à concorrência, impedimento de novos entrantes naquele mercado que não estivessem ligados às guildas. Ou seja, para produzir algum serviço você tinha que estar ligado a alguma guilda. E eram proto-sindicatos, basicamente, que faziam pressão política justamente para gerar essas reservas de mercado e tudo mais. E estabelecerem qual o preço do produto. Ensinavam a tal da tecné, o conhecimento técnico, a arte no sentido antigo, que é justamente a técnica. Então, a ideia da guilda é uma ideia de um controle econômico baseado nessas associações, certo? Baseados nessas formas de sindicato. Qual que é a ideia do corporativismo? A ideia do corporativismo é aplicar esses sistemas de guilda, que eram utilizados no nome artesanal, durante o Renascimento Comercial, para a economia industrial, basicamente. E como isso poderia ser feito? Através de sindicatos que entrariam em colúdio com o governo? Muito provavelmente. Através de sindicatos que estabeleceriam as normas e padrões exatamente para fixar os preços, regulamentar a qualidade dos produtos e por aí vai. E qual que é a noção aqui? O Mises fala, no Governo Unipotente, que é o livro que eu estou usando de base, que o fascismo tentou, acho que foi no caos planejado, agora eu não vou lembrar se aqui ou se no caos planejado, acho que no caos planejado. Ele está falando de estatismo... É, ele foi no caos planejado, mas aqui ele também deve falar, aqui eu ainda não li tudo. Esse socialismo inglês, o socialismo de guildas, ele foi ressuscitado, de certa forma, intelectualmente pelo Mussolini, certo? Para ser adaptado mais ao público. E a ideia dele, justamente, era fazer essa política geral de preços. O Mises fala que ele se afastou da ideia original do socialismo inglês e partiu para a economia de comando nazista, que é basicamente uma economia na qual todos os preços, quantidades e salários são fixados pelo governo, mas veja bem, isso daí já é um receituário, essencialmente, do socialismo de guildas. A diferença é se você vai ou não deixar que as próprias guildas influenciem isso ou se você vai fazer um decreto por parte de um órgão de planejamento central, como no caso do fascismo, se tornou por base num órgão de planejamento central. Só um momento. Ai, eu estou com uma tosse, cara. Virou o tempo aqui e tudo mais. Então, eu acredito que a diferença essencial entre a economia de comando nazista e os fachos, economicamente, a essência é justamente essa, tá certo? Então, o Mises vai falar, nessa digressão que ele faz sobre o estatismo, ele vai falar, propriamente, do intervencionismo e tudo mais e dos efeitos de um tabelamento de preços que são, naturalmente, previstos pela teoria microeconômica padrão. Não precisa de todos os nossos pressupostos complexos de metodologia para chegar nessa conclusão, né? E, enfim, o padrão alemão de socialismo, né? A economia de comando, ele vai diferir justamente, né? Que ele vai manter essa propriedade privada dos meios de produção, especialmente no caso do Hitler, como uma ferramenta de realpolitik mesmo, de, primeiro, para atingir os objetivos de conquista de território, do nazismo, para, posteriormente, socializar, propriamente, a economia, né? Até porque a ideia do Hitler, a ideia do nacionalsocialismo, era uma ideia, propriamente, não só evolucionista, mas, assim, de que a raça ariana, a suposta raça ariana, que o Mises também questiona aqui, o critério deles, que não é um critério preciso, ela, supostamente, seria uma raça naturalmente socialista, de, naturalmente, homens que se doariam para um propósito maior e tudo mais. E a ideia é que os judeus representavam uma espécie de raça degenerada, na qual, entenda hebreus, tá? A etnia hebraica. Eles seriam muito mais individualistas, né? O Mises, ele fala aqui que o Hitler ordeava judeus porque eles eram liberais, porque eles eram individualistas, deveriam ter propriedade privada. Mas a questão é muito mais complexa e anterior do que o Mises aborda no governo onipotente. Porque o Mises, ele vai abordar, sim, as questões do Hitler não gostar dos judeus, justamente por conta desse individualismo e dessa forma de organizar a vida. Mas isso daí é uma questão que remonta, novamente, à questão das guildas. Por quê? As guildas, elas eram formadas nessas associações comerciais, em regiões, o comércio se desenvolveu durante a Idade Média, com povos que estavam à margem do medievo católico, tá? Inclusive judeus e outras religiões, religiões eslavas e tudo mais. E eles tinham formas de enxergar, não apenas a religião, a religião tem impacto nisso, né? Mas os mitos, de maneira geral, eles têm uma formação, tanto na lei moral, quanto na forma de organização da sociedade, baseada nessa ideia transcendente, que vai sendo passada de geração em geração. Então, os próprios judeus, assim como os católicos, nós herdamos, de certa forma, isso do judaísmo, né? A lei moral, com exceção de algumas leis cerimoniais que a gente descarta. Essa forma de enxergar o mundo, né? Essa forma de enxergar os dez mandamentos, basicamente não matar, não roubar, tudo mais, certo? Enquanto os países do Oriente e países não católicos, países que a religião judaica também não teve influência, eles não tinham essa mentalidade, né? Especialmente as religiões nórdicas e tudo mais. E o Hitler, ele bebe bastante da gnose, né? E é dessa gnose hermética, a ideia da cabala hermética, né? De que existe um conhecimento oculto que deve ser explorado, que deve ser obtido. E esse conhecimento oculto vai levar a uma espécie de magnetização do escatom. Então, o Weiglin fala disso no Science Politics and Gnosticism, e ele fala isso também na Nova Ciência da Política. Ele aborda isso, né? E ele mostra justamente que o Hitler era essencialmente gnóstico. E também, se você pegar os escritos mesmo do Hitler, você vai ver que tem uma forte influência da religião gnóstica. Ele não é cristão, ao contrário do que se pensa, e nem pagão. Então, ele é gnóstico, né? Ele segue essa ideia de que existe um demiurgo mau e que existe uma série de escolhidos, no caso dele, ele coloca como a raça ariana, que vai levar ao paraíso da Terra, só um momento. E esse paraíso imanentizado, propriamente, seria o socialismo nacional, né? Propriamente, a raça ariana levaria a humanidade, a uma era de prosperidade. Já no caso do fascismo, ele simplesmente queria... Agora me fugiu qual era o objetivo do fascismo, mas eles queriam construir uma nova Roma, basicamente. Eles queriam reconstruir o império e o orgulho da nação italiana. Enquanto os nazistas, a própria Alemanha, ela não tinha uma identidade nacional, né? Estavam justamente tentando sustentar essa identidade nacional alemã, né? Que é um país que tinha se unificado recentemente, tanto que o Hitler era um admirador de Otto von Bismarck. Isso daqui também é tratado no livro do Mises e tudo mais. Então, ele fala justamente desses aspectos e propriamente da inspiração que ele teve no próprio Stalin de nacionalizar o socialismo, até por uma questão estratégica. Mas veja, ao contrário do Stalin, o Hitler tem essa ideia justamente de... de essa identidade nacional como uma identidade étnica, digamos assim, né? Para ele é uma espécie de raça, certo? Como se houvessem sub-raças humanas, né? Que também é uma pseudociência. Enfim, a ideia, então, geral, que a gente quer sintetizar aqui é que até mesmo a questão do nacionalsocialismo, ela não é exatamente um socialismo de guildas, a economia de comando, e que a ideia de corporativismo, ela não é exatamente o que as pessoas acreditam que seja, que é justamente essa ideia de que, ah, não, são as grandes corporações capitalistas controlando a parada toda. Não, a ideia de corporazione é justamente de corporação de ofício. Se vocês acompanham aqui o canal do João Eugen aqui no YouTube, que ele é um liberal estudioso do fascismo, ele fala bastante disso, né? Quando ele vai falar da corporação, ele não está falando da corporação capitalista, ele está falando da corporazione, mas a corporazione que ele está falando, a gente vai analisar as guildas medievais, que basicamente são proto-faculdades barra sindicatos, tá? Que formavam, que faziam nessas reservas de mercado e regulamentavam uma determinada profissão, beleza? Então é isso, guys. Um videozinho rápido aqui para recomendar a leitura do nosso livro chamado Governo Unipotente e de... Eu poderia recomendar algumas leituras adicionais, né? Nesse sentido. Sobre a questão da guilda, né? E também do socialismo de guilda, né? História Econômica Geral, Sais e Sais, e História do Pensamento Econômico, do Ricardo Feijó, beleza? Também tem o Principais Correntes do Marxismo, agora a Débora do Olá Bocós lançou a Livraria Bocó, onde você pode comprar a Livraria Olá Bocós, onde você pode comprar vários livros, ela não está me pagando nada, eu realmente gosto do trabalho dela, acompanho o trabalho dela, inclusive participo do Clube Bocó. e eu recomendo, assim, de olhos fechados o conteúdo dela, e na livraria dela ela tem alguns livros que estão em promoção, e tem a trilogia desse Principais Correntes do Marxismo, que também é interessante para a gente ver os desenrolares do Marxismo e tudo mais. Agora, sobre gnosticismo, fora os livros do Wegener, eu recebi uma recomendação recente, deixa eu ver na minha wishlist da Amazon, deixa eu tossir aqui, mas tem um sobre gnose e hermetismo, deixa eu ver se consigo fazer o login rápido aqui, eu já falo para vocês. Se vocês quiserem me ajudar, o link da Amazon está na descrição de todos os vídeos. Opa! Mano, está difícil aqui, hein? Esse tecladinho aqui não está funcionando direito, não. Vamos ver se é essa senha. Ah, caralho. Legal fazendo isso, fazer isso durante a gravação de vídeo. Acho que era dois palitos, ainda tem autenticação de duas etapas. pior que quem me acompanha no Twitter sabe que eu fiquei sem minha conta no Twitter também por um tempo, porque ela não tinha autenticação em duas etapas. E aí eu me lasquei. Deixa eu ver aqui, lista de compras. Gnosis and Hermeticism from Antiquity to Modern Times. Eu acho que é só em inglês mesmo que tem gás, né? Que é gnose e hermeticismo e hermetismo, né? Da antiguidade aos tempos modernos, né? Mas enfim, eu acredito que seja isso so far, guys. Essa é a fita, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Já fazia tempo que a gente não fazia vídeo. Eu também queria fazer um vídeo falando sobre a questão das ciências sociais, porque eu tive uma mega palestra falando em inglês na minha cabeça, e eu esqueci literalmente tudo que eu falei sobre aquilo, falando sobre as fundações da ciência social, e uma digressão etimológica sobre ciência como epistema e blá blá blá. Então ainda preciso roteirizar esse vídeo, vou usar a metafísica de Aristóteles, talvez o ático anicômico, vou usar o livro O que é a Ciência Final também, do nosso amigo Charmes. Enfim, eu vou falar da diferença das ciências sociais, vou falar da nova ciência da política do Eric Wigley, das ciências sociais como ciência da ordem e tudo mais. Enfim, vai ser um vídeo bastante elaborado, tá ligado? E tem outros vídeos também que eu estava devendo para vocês, tem um podcast que eu quero fazer também sobre cálculo econômico, bem trabalhado e tal, com vídeo roteirizado, mas na falta de um computador que funcione minimamente para uso diário, é difícil, tá ligado? Eu estou usando aqui o computador da minha irmã com o meu HD e meu SSD plugado, que é basicamente o meu sistema operacional, o computador que eu montei para ela. Enfim, se inscreva no canal, financiem o pai, e quando nós voltarmos, quando as coisas forem normalizadas, que ainda vai ser um pouco difícil, mas até o final do ano deve dar certo, eu vou voltar a fazer live, fazer live com LivePix, tá? Por enquanto eu vou usar esse tempo aqui para trabalhar, terminar aqui a faculdade e estudar, ler, para produzir conteúdo bom aqui para o canal, tá certo? Isso aí, forte abraço, fiquem todos com Deus, quem não acredita em Deus, fiquem com a força do Luke Skywalker, fui.